Oi gente, bom dia! Olha só meu cabelo, tá podre, vocês não vão conseguir mas tá podre, eu vou até soltar ele aqui, ó, tá duro o cabelo, pelo menos o brilho dele tá intacto, né? Bom dia, hoje eu acordei 11 horas, mas ó, eu acordei 7 horas da manhã, aí eu pensei, cara, 7 horas da manhã? Num feriado? Não que muda muita coisa pra mim, mas falei, não, vou dormir mais um pouco, daí eu acordei 11 horas. Aí eu só levantei, tomei café e agora eu vou tomar um banho, porque eu tô... Olha isso, gente, linda, né? Mas o cabelo, se vocês pudessem pegar nele, assim, pra vocês sentirem o sebo que tá isso aqui... Gente, que saudade. Eu reparei uma coisa, que o meu estilo musical, ele empacou, empacou não, mas ele ficou, eu descobri meu estilo musical em 2021. Eu descobri que eu gostava de pop internacional. Em 2020 eu já escutava alguns, mas em 2021, Shawn Mendes e Camila, e nunca mais parei. Dois anos se passaram e eu continuo com as mesmas músicas favoritas. Claro que às vezes tem uma que eu fico viciada, assim, por um tempo, mas assim, Shawn e Camila estão no meu sangue, entendeu? É isso, almocei, ó, loucinha aqui, lavadinha, fogão, mesa. Escovar os dentes agora, né? Por quê? Porque é a vida. No tequeiro compartil... Gente, eu tô, eu, ó, desde a hora que eu acordei, eu tô assistindo música, minha avó me chamou de hiperativa. Mas assim, tá tudo bem, agora eu tenho que arrumar minha cama. Eu gostei, gente, eu gostei bem mais da cama aqui nesse cantinho. Nossa, ficou bem melhor pra mim, tanto porque de noite... Nossa, tá manchada ali, ó, mofa. De noite eu ligo o LED e aí não fica, tipo, direto na minha cara, sabe? Igual ficava ali, porque eu fico contra, né? A luz daí fica bem, ó. E a minha escrivaninha, guardar umas roupas ali. Ó, meu quarto não tá tão bagunçado e olha o que eu fiz pro Luiz. Aí vocês vão perguntar... Ai, gente, eu tô viciada em tomar água com limão, mas esse aqui é de antes de ontem, eu tenho que trocar esse aqui. É... Aí vocês vão perguntar, ai, por que é aniversário dele? Não, é só porque eu sou uma amiga muito legal. Não, mentira, gente, eu nunca dou nada pra ele. Olha que bonitinho. É... Porque três anos me aguentando, é bastante coisa, né? Tive que cortar os papel bem grande, porque senão eu não ia encher o pote. Porque eu não sou muito criativa, sabe? Mas, ó, músicas que me lembram você, coisas que eu gosto de você, pra nunca esquecer de mim, momentos que nunca vou esquecer. E é isso. Aí tem uns bombom ali também. Eu sou muito legal. Mentira, eu nunca faço essas coisas, porque eu sou bem... Sabe? Mas a Vitória fez pra mim no meu aniversário do ano passado, já faz quase um ano que eu tenho esse potinho. Aí às vezes eu abro ele, vejo algum papelzinho e eu fico... Enfim, é isso. Então, agora eu vou pintar minha unha. O Luiz mandou mensagem, que eu e a Vitória vão me laxar de filme na casa dele hoje, só que a princípio a gente não tinha visto um horário. Ele falou pra ir duas e meia, já são quase duas horas. Eu levo uma meia hora de caminhada, mas eu vou fazer minhas unhas antes, porque tá saindo já, eu tinha pintado só de branco. Ai, não dá pra ver. Enfim, tá saindo. Eu tinha pintado só de branco, mas não tô gostando muito. Então eu vou tacar um preto aqui, vou fazer um negócio que eu vi no Pinterest, que eu gosto de ficar vendo ideias de unha lá. Eu vejo lá e no TikTok, fica aparecendo pra mim, eu amo demais. Não vê que vai ficar tão bonito, tão igual da foto, que nem vai parecer que a expectativa é a foto e a unha, que eu vou mostrar aqui pra vocês, tão bonito que vai ficar. Pelo menos eu tô botando fé, e é isso. Já acabei deixando pra fazer as unhas só depois que eu voltar, porque deu um belazinho aqui, aí... Sabe? Mas eu tirei o esmalte, pelo menos eu vou ir sem nada. Não vou com a unha meio pintada. Fiz uma maquiagenzinha bem só, tipo, sabe? Corretivo, blush, rímel. Eu amo. E passei só um glosinho pra... Porque minha boca ultimamente tá muito seca. Aí eu vou assim, ó. Fazia tanto tempo que eu não usava essa calça aqui, gente. Tanto tempo. E aí eu tô com a minha botinha. Ai, gente, essa botinha é muito linda. Olha como ela é linda. E ela é muito quentinha. Muito linda. E essa calça aqui... Nossa, eu usei ela acho que uma vez, duas. Falaram que eu tô igual ao meu modelo. Que feliz. Ai, ela tá muito louca. Olha que luz boa aqui, ó. Nossa. Pois é, né? É porque é Brasil, né, amiga? Obrigada. Dei uma sumida porque eu fiquei até quase sete horas lá na casa do Luiz. E agora o meu cabelo tá... Uou, mas pelo menos tá limpo, né? Aí eu tomei outro banho agora. Cheguei em casa, comi, porque eu tava com fome, né? Que jantar. Aí agora eu tomei banho e vim aqui pro meu quarto desligar o LED, porque já faz parte de mim. Liguei a ring light ali pra luz ficar melhor, porque aí, ó, é outra coisa. Vocês veem bem mais, assim, né? Mas vamos deixar baixo. Deixa eu colocar. Eu não sei porquê, mas altera a luz aqui da ring light também, o controle, ó. Aí eu posso ficar controlando. Achei legal. Eba, tem solzinho. Nossa, tá muito feio, ó. É a minha alegria quando eu abro a cortina de manhã, assim, só pra dar uma olhadinha no dia, sabe? Tipo, acordo e é automático. Vou olhar ali a janela e tá um solzinho. Ai, muito bom. Olha o jeito que eu acordei, né? Porque tudo bem, né? Gente, hoje um dia tá em maio, como assim? Pra quem não sabe, o meu aniversário é dia 27 e mês que vem vai rolar um babado. Meu Deus, agora que eu notei, falta um mês pro babado. A minha pulseirinha marcou tudo no meu braço. Falta um mês pro babado, gente. Eu vou contar pra vocês em breve. Não percam os próximos vídeos, que a qualquer momento eu vou contar. E é uma coisa, assim, que eu tô esperando há quatro anos já. Meu Deus! Enfim, eu não sei o que eu vou fazer no dia de hoje, mas o que eu for fazer eu vou mostrar pra vocês. Vou continuar aqui pra não perder o que eu tinha gravado ontem. Mas, é isso. Eu fiz as minhas unhas. Olha isso aqui, gente. Eu fiz ontem de noite. Ficou muito lindo. Eu peguei uma inspiração do Pinterest e tentei reproduzir e deu super certo. Olha que lindo que ficou. Eu usei só o esmalte preto, branco e um verniz da Impala, gente. Que ele é um verniz extra brilho, ó. Tá vendo? Fica muito, muito lindo. Faz muita diferença, assim. Eu gostei bastante dele. Gente, como eu tô sem livro, eu tomei café. Eu vim aqui ler um pouquinho, mas eu tô lendo o livro em PDF, porque é o que temos, né? E olha, eu só li 21% ainda. Nossa, olha esse barulho da máquina. Olha como minha mãe é linda. Olha que bonitinho! Ó, vou fazer uma transição pra vocês aqui da louça, ó. Tudo isso que eu tenho pra lá. Quem amou? Dei uma arrumadinha de leve no quarto só, sabe? Coloquei as coisas no lugar. Esse aqui eu vou ver depois. E vou limpar meu quarto. Tipo, tirar a poeira das preteleiras, tudo, né? Que eu faço toda semana. E aí varrei, passar pano. Limpar o espelho, porque, né, esse espelhão aqui... Mas até aqui não... Não, nem tá sujo. Nem posso reclamar do coitado. Ah, eu tenho que limpar o banheiro. O banheiro eu nunca mostro limpando, porque... Que elegante, né? Terminei, limpei tudo. Agora o quarto tá limpinho. Cheiroso. O banheiro também. Agora eu vou tomar um banho. Eu comi. Eu comi um pão com ovo mexido. Gente, eu tô pegando um nojo de ovo. Não sei, cara. É... Talvez porque esse tempo atrás... Uns dias atrás eu me obriguei a comer antes de treinar. Nossa, gente. Que negócio ruim. Nossa, me veio um... Sabe quando você se obriga a comer uma coisa e você pega trauma daquilo? Eu tô assim com ovo agora. É... E... Esqueci o que eu ia falar. Ah, e eu comi também um pedacinho de cookie. De chocolate. Porque eu queria um docinho salgado, né? Pra equilibrar. Aí agora eu vou tomar um banho e vou ir caminhar um pouco. Depois eu vou pra academia. Bom, agora um get ready with me aqui pra ir pra academia. Na real, eu vou passar num... Num lugar antes. Então, eu tô indo assim com esse cropped que eu vou usar pra treinar. Só que eu vou trocar de calça. Porque essa aqui, ela tem a barra... A barra... Não sei como é que fala. É larga, entendeu? E eu gosto que esteja elástico aqui. No lugar canhar. Porque aí não atrapalha. Dependendo do exercício que for fazer. O meu tênizinho de sempre. Eu amo esse tênis. Ele é tão lindo. Só que olha aqui. Tá descolando. Ai, não dá pra ver. Aqui, ó. Enfim, tá descolando. Uma dica pra vocês que não gostam muito de usar rabo em cavalo. Tipo, pensar. Ai, não fica tão bom. É o seguinte. Divide o cabelo. Eu ensinei esse vídeo aqui. Pegou 3 milhões de... Eu ensinei esse vídeo, mas... Eu ensinei essa trança aqui no Reels e no TikTok. Tem tutorial lá. Bem explicadinho. No... No TikTok pegou, acho que... 400 mil visualizações. Enfim, a gente vai dividir o cabelo. Não precisa ficar assim, muito certinho. Vocês estão vendo que eu tô dividindo igual a minha cara, né? Nossa, então vai ficar lindo. Eu gosto de deixar uma mechinha solta aqui na frente, sabe? Vocês já estão acostumados. Então, ó. Eu vou separar a mechinha que eu quero solta. Joguei aqui pro lado. Aí a gente vai pegar mais duas mechinhas. Uma mechinha aqui, ó. Pegou. Pega a outra mechinha. E agora a gente só vai... E fazendo esse movimento aqui, ó. De ir passando por cima. Só que cada vez que você for passar por cima, você vai pegar um pouquinho mais. Eu expliquei aqui igual a minha fuça mesmo. Mas eu expliquei bem certinho lá no app vizinho. Eu até vou deixar o link do vídeo aqui pra vocês na descrição, pra vocês irem lá ver. Porque... Aí vocês vão ter uma noção melhor. E aí, tipo, é bem fácil, sabe? Se eu conseguir fazer isso, também consegue. Eu vou ter que fazer no espelho e refazer, porque ó, já ficou tudo errado. Mas aí depois, o que você faz? Chegou mais ou menos aqui, você vai fazer uma trança normal. Aí vocês sabem fazer trança, né? Espero que sim. É só dividir o cabelo em três partes e ir fazendo a trança, né? Vou fazer aqui bem de qualquer jeito, só pra vocês verem, ó. Vai fazendo a trança. Vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo e prende. E tá pronto. Porque eu me acho muito linda com essa trancinha. Nossa, tipo assim, a minha autoestima pode estar lá embaixo. Se eu fizer essa trança, ó. Às vezes é só você mudar alguma coisinha ali, né? E a minha unha também tá linda. Tá tudo combinando com o look aqui. Agora eu vou fazer uma maquiagemzinha, só que assim... Ai, pera aí que eu esqueci de pegar. Eu tinha esquecido de pegar o espelho. É, só que como eu vou pra academia só e meu corretivo, eu... Sabe, eu valorizo muito ele. Só vou passar um pininho, só pra dizer que eu, né? Passei alguma coisa e pra cobrir um pouquinho da olheira. Pronto. Passei isso. Aí agora, é porque eu já tô meio atrasada, na verdade, né? Porque eu não gosto de ir depois das cinco na academia. Porque... O povo tá saindo da escola e vai direto pra academia. As pessoas tão saindo do trabalho. Tipo, cinco, seis horas. É um inferno. Nossa, eu não gosto. Não gosto nem de sair na rua esse horário. Porque eu não consigo atravessar uma rua. E aí eu vou passar o blush. Esse blush da Shein, gente, ele tá durando muito, muito, muito. Eu tenho ele, acho que desde... Sei lá, mas é desde o ano passado. E ele, ó, um pinguinho. Ele faz toda a diferença. E ele é muito, muito lindo. Só pra meu olho não ficar muito, né? Vou passar um pouquinho de rímel. Esse rímel aqui tá seco já, gente. Eu também tenho desde o ano passado. E eu uso ele praticamente todos os dias. E ele é muito, muito lindo. E um pouquinho dele já deixa o cílio bom, entendeu? Vou passar só. Só pra fingir que eu passei mesmo. Ele é muito lindo. Só que tá nas últimas também. O que é bem triste pra mim. Porque eu não tenho dinheiro pra comprar outro. É isso. Agora eu só vou arrumar minha mochila. Pegar minha água, minhas coisas e ir. Eu sou muito linda. Eu tô terminando já. Tô sozinha aqui. Não faz. Agora só falta agachamento e... Abdominal. Odeio abdominal. Morto. Gente. Já cheguei, tomei banho e tô comendo. Daí hoje eu fui aumentar. Era três vezes. Tipo, três vezes que você executa ali. Não, pera. Três repetições de... Ah, sei lá. Era três e doze. Eu aumentei pra quinze. Aí tipo, em vez de fazer doze agachamento, eu fazia quinze. Três vezes, entendeu? É isso. Eu aumentei porque pensei, nossa, tá muito fácil. Agora meu braço tá doendo. Eu tô fazendo um franguinho pra comer com o arroz e feijão. Nossa, tô muito desfocada. Enfim. Algo de errado não está certo. Gente, vai ser cebola com frango. Porque olha o quanto é cebola e olha o tantinho de frango. Agora sim, finalmente, meu precioso momento. Não vi a hora de fazer isso, gente. Tava com tanta fome. E nesse momento eu me encontro aqui deitadinha, lendo meu livro em PDF. Eu tô me acostumando agora, assim. Mas enfim. Tomando meu chazinho que eu tô tomando todo dia. É chá de... Alecrim, gente. Minha avó faz todo dia e eu tomo com ela. E... E tô aqui, deitadinha. Vou aproveitar pra finalizar o vídeo antes que eu esqueça. Então é isso. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Me segue no meu Instagram e, né. Que é o mesmo arromba. Vai estar aí na tela pra vocês. Às vezes eu tenho medo de falar. E o YouTube, sei lá. Mas é isso, né. Nos apps vizinhos, me sigam lá. É... É isso. É isso. Sucesso pra todos nós. Vídeo novo... Não sei se eu posso falar toda semana. Mas em breve teremos vídeo novo. Beijão e fui.